Vim ensinar pra vocês o meu bolo de cenoura tamanho família. Sim, eu ralo a cenoura, porque eu acho que fica mais fácil pra bater. Coloco 4 ovos, 2 xícaras de açúcar peneiradas e 1 xícara de ouro. 1 pitaja de sal e 2 xícaras de leite. Bato com a quantidade alta, aqui fica bem homogêneo. E fica bem lisinha assim, tá? Em seguida eu passo pra uma bacia, pré-aqueço o forno. E vou peneirar 4 xícaras de farinha de trigo. Prefiro peneirar, gente, porque eu acho que o bolo fica mais fofinho e fica sem gruminho. Em seguida eu vou misturar tudo com o fuê delicadamente e colocar uma colher de fermento. Eu uso uma forma de 30 cm de diâmetro e coloco pra assar em temperatura 230 graus. 1 hora de forno e ele fica assim. Deixa esfriar no forno. EScara oanáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááaraáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá